Bom, galera, muitos de vocês ainda não viram, algumas pessoas já viram, né? Fernando Marques é um cara muito polêmico e ultimamente ele tem passado dos limites comigo, né? Um cara ao qual eu já respeitei, admirei, continuo respeitando porque eu respeito ele cabe em qualquer lugar, mas admiração não tenho nenhuma. Ele é um cidadão frustrado, ao qual sempre tenta me denegrir, vocês sabem que eu tenho, né? Esse bíceps aqui, rompido, nove centímetros, ao qual quando eu posso, aparece um caroço, que isso é uma hérnia, ao qual fui feito exame com o Paulo Muzi, feito a ressonância e tenho todos os laudos. Porém, esse cidadão ainda vive me atacando e eu vou deixar o Instagram dele aqui e contar com o apoio de vocês. Eu venho pedir o apoio de vocês para que a gente derrube o Instagram dele com denúncia e ele não mais tenha Instagram. Como eu falei para vocês, eu quero convidar cada um de vocês a denunciarem o perfil dele, fazer com que ele perca a conta, porque um indivíduo desse, ele não tem que ter conta no Instagram, ele não tem que ter nenhuma participação porque ele não representa o esporte. Esse cara, ele é um cara que só denigra as pessoas. Qual? É um cara invejoso, uma pessoa frustrada, que não conseguiu ter êxito no esporte. Pode entender, pode ser inteligente, mas o que vale é o caráter. E isso eu posso falar, né? Que caráter eu tenho. Já não posso falar o mesmo dele porque assim, me ofendi com muitas coisas das pessoas e nunca ataquei ninguém. Mas ele eu nunca fiz nada, sempre eu respeitei e ele sempre me atacou. E hoje eu venho pedir o apoio de vocês. Denunciem a página dele e se vocês conhecem um advogado que possa me ajudar com crime virtual, eu quero processá-lo por usar a minha imagem indevidamente, sem a minha permissão. Me ajudem e conto com o apoio de cada um de vocês. Estarei marcando o Instagram deles aqui. Vamos derrubar o Instagram deles. Se vocês conhecerem um advogado dessa área, me ajudem, de verdade. Porque assim, eu já deixei passar muitas vezes, já usou minha imagem. Quer dizer, da outra vez eu usou a imagem do meu braço. Me denegriu, hoje eu tenho como provar e esfregar na cara dele de qualquer filha da puta, né? Que eu não tenho óleo no braço, que eu tenho uma lesão no braço. E eu posso fazer isso com maestria. Porém, eu não quero descer do salto. Por quê? Pô, eu tenho uma imagem a zelar, eu tenho uma carreira a qual eu me preocupo. A culpa dele já está falida, ele está velho e acabado. Então, vamos terminar de acabar. Porque eu farei questão agora, se algum advogado quiser me ajudar nisso, nós vamos entrar no processo contra ele. Porque eu nunca usei o nome dele na minha boca, para nada. Agora, usar a minha imagem indevidamente, me desrespeitando, me colocando contra as pessoas, ou as pessoas duvidando da minha índole. Ele nem me conhece, nem sabe quem eu sou. Então, conto com o teu apoio. Além de derrubar a página dele, para que ele não tenha o Instagram. A intenção dele foi me denegri. Ali está o Olimpia, onde a gente conseguiu pisar. E pela ajuda e as orações de vocês. Hoje eu conto com o apoio de vocês. Vamos lá também, deixa um comentário lá, positivo, para esse verme entender que nós temos mais força do que ele. Porque, cara, de verdade, eu até hoje, eu até hoje, até há tempos atrás eu admirava por tudo que ele fez. E é uma verdade, ele já construiu muito no esporte. Continuo respeitando, como eu falei, porque o respeito ele cabe em qualquer lugar. Independente de quem seja o ser humano. Até um desprezível igual a ele. Porém, admiração não tenho mais. E eu conto com o apoio de vocês. Tamo junto.